Mari Paulinho tá fazendo aniversário Cadê o Paulinho? Paulinho quer ver? Cadê a Mari que tá fazendo aniversário também? Rosângela, Rosângela A Rosângela Vai ter que cair com o bolo com nós aqui Não, a Kim tá fazendo aniversário também Elayne? Cadê a Elayne? Cadê a Elayne? Parabéns, Elayne Vamos cantar Parabéns Geral Parabéns pra você Vem! 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 Parabéns pra você Parabéns pra você Felicidade E pros aniversariantes, nada Então como é que é? Vem! 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 É hora! Vem! 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 Vamos, solta o sol Vamos com o bebão